Esta viatura pertence à Polícia Militar do município de Espigão do Oeste. Isto porque no final da tarde da última sexta-feira houve uma ocorrência do roubo de uma motocicleta Falcon e as informações que nós conseguimos escolher com a vítima é que ela havia publicado nas redes sociais a venda da motocicleta pelo valor de R$ 9.500 e logo uma pessoa apareceu se interessando em negociar a motocicleta. Então pediu para poder ver o veículo e foi até a cidade de Espigão do Oeste. E à tarde então disse que ia dar uma volta com a motocicleta e saiu em disparada. Momento em que a vítima desconfiou que poderia ter caído em um golpe e rapidamente a Polícia Militar foi acionada. E essa viatura com os policiais fizeram um acompanhamento até a cidade de Cacoal que contou também com o apoio da Polícia Militar do Serviço Ostensivo e também do Núcleo de Operações do 4º Batalhão que é o setor de investigação. A vítima nos relatou como é que tudo teria acontecido. Os rapazes chegam lá querendo comprar a moto, né? Aí aparentemente de boa. Aí um falou que ia buscar umas coisas para esse outro rapaz que estava vendo a moto. Ele falou assim, vou esperar você aqui. Aí quando ele falou assim, vou testar a moto. Quando testou a moto, tinha tipo um cabo nele assim. Aí só me passou a mão e falou assim, vou testar a moto. Aí pegou a moto e acelerou e vazou. Aí eu não quis reagir, peguei a minha moto e vinha atrás. Aí logo depois meu pai chegou junto e nós pegamos a BR e conseguimos encontrar o cara do Corolla. Aí algumas pessoas falaram que viu eles passando e nós veio até Cacoal. Então você estava vendendo a Falcon e eles foram então para poder tentar comprar. E você chegou a negociar com eles valores? Isso, eu estava querendo 9,500 na moto. Aí ele falou assim, faz por 9,00. Fera, não tem como fazer não. Aí ele, 9,300, saiu, vem cá olhar a moto, não sei o que. Ele falou, beleza, então de tarde eu vou aí. Chegou aqui, aí ficou me ligando, aí eu estava trabalhando. Aí eu falei, vou aí levar a moto. Quando eu cheguei, já estava lá esperando. Aí ele olhou a moto, aí o outro rapaz do carro saiu. Logo quando ele saiu, ele pegou a moto e acelerou. Por que você desconfiou que ele não voltaria no momento em que ele disse que ia olhar a motocicleta? No caso, ele falou assim, vou soltar ele na esquina e vou voltar. Aí na hora que ele acelerou, ele já saiu muito correndo. Aí na hora que ele virou a esquina, ele quase caiu com a moto. Eu falei assim, não vai voltar mais não. Já peguei minha moto e vazei, que eu sabia que ele não ia voltar. Não, ele falou assim que ele trabalhava na fazenda e o amigo dele foi buscar umas trepas. Ele ia esperar ali. E o pai dele estava no banco para fazer a transferência para mim do dinheiro. Aí tirou a foto da placa da moto e mandou para a Pimenta, dizer que morava em Pimenta. O primo dele trabalha no despachante e ia puxar a placa. Aí ele falou que estava esperando ele puxar a placa. Ele falou assim, deixa eu testar a moto aqui. Quando ele foi testar a moto. Aí conseguiram então localizar o cara do Corolla, porque vocês não fizeram acompanhamento. Isso, aí eu peguei a moto e fui até na BR. Aí logo minha mãe avisou meu pai, né? Aí ele, quando ele estava passando a BR, eu parei ele e ele acelerou para cá. Aí ele chegando uns 10 quilômetros para frente, nós acompanhamos o Corolla. Nós perguntamos para um rapaz que estava na BR se tinha visto o Corolla de uma falca preta. Ele falou que tinha visto, tinha passado muito rápido a falca. E o Corolla também atrás. Aí quando nós vistamos o Corolla, nós fomos seguindo o Corolla, porque nós sabíamos que era o Corolla, né? Que estava lá junto com ele. Aí quando chegou uma quinta causa, abordaram. Quer dizer, os caras que estavam na moto conseguiam evadir, mas uma das supostas pessoas que estavam envolvidas, que era do Corolla, foi conduzido para a BR. Isso, isso mesmo. O elemento que estava conduzindo a motocicleta conseguiu sair do cerco policial e fugiu. Mas o rapaz que supostamente teria sido contratado como aplicativo para ir até a cidade de Espigão do Oeste, levar o rapaz que teria feito o roubo da motocicleta. Este foi então abordado pela Polícia Militar e encaminhado aqui para a primeira delegacia em Cacual para prestar esclarecimento se tem ou não tem participação no roubo desta motocicleta que aconteceu na cidade de Espigão do Oeste. Obrigado. 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 Obrigado.